Oi pessoal, olha eu aqui de novo, começa o nosso programa, aquele programa delicioso de saúde e bem-estar, o Viver Melhor. E a gente preparou algo bem especial pra você e toda a sua família poder participar e poder melhorar aí o seu esquema de alimentação e saúde dentro de casa. Dá só uma olhada. No programa de hoje você confere uma entrevista especial com a psicóloga Andréia Bragato. A gente conversou um pouco sobre os homens contemporâneos, tem também um bate-papo e uma aula de balé fit com a Maria Borgo. Essa mesmo que apresenta aí o ITV Estilo, que é blogueira, gente, foi muito bom, divertidíssimo. E ainda, dica com a nossa nutricionista Clara Maria e também todas as dúvidas que você tem sobre acupuntura, é hora de tirar. Viu que tá legal, né? Você vai se divertir e se informar. Então, fica aí, porque o Viver Melhor está no ar. E a nossa entrevista especial começa agora. E ela é especial mesmo, gente. Nós vamos falar sobre os homens. E eu estou aqui com a psicóloga Andréia Bragato, pra poder entender um pouco melhor sobre os homens contemporâneos. Quem são eles, Andréia? O que eu percebo, né? Que não dá pra pensar o homem sem pensar na mulher, sem pensar no ser humano como um todo. Em qualquer idade, faixa etária. Então, eu percebo que o homem contemporâneo é aquele que, se no século passado, algumas atividades, funções, atribuições, vamos supor, dentro de casa, eram específicas da mulher. Hoje, o homem, ele precisa dar-se conta e dar conta de que, com o avanço da mulher, inserindo-se, integrando-se mais na sociedade produtiva, trabalhando fora, ele precisa chegar em casa e ele já não mais vai encontrar, muitas vezes, a comida pronta, talvez pré-preparada. Ele vai ter que ajudar na cozinha, na roupa, no cuidado com o bebê que chega da creche. Muitas vezes, ele pega a criança na creche e a esposa também. Então, eu percebo que cada homem e cada família busca ter uma configuração que vai ser singular, de acordo com a profissão, com o status quo daquela família, daquele casal. E aí, a gente tem mil outras coisas pra falar nesse contexto, né? Essa questão do homem contemporâneo, então, da forma que ele vai ser, como ele vai tratar, o que ele vai fazer, se determina muito, é muito particular, né? Porque é de cada família, como você falou. Sim, é de cada família e é de cada pessoa. Porque tem muitos homens que ainda mantém aquele lado mais, eu sou o homem, eu vou prover, essa parte fica com a minha esposa, eu fico com aquela. Outros não, outros já se misturam, outros não, já fazem tudo que a mulher faz, mas a mulher tá lá fora trabalhando. Isso é, é nisso que eu estava falando pra você, que cada família vai ter uma configuração singular. Agora, o que é importante é que no século passado, dificilmente a gente via e achava no comum em nossa cultura, aquele homem que chegava em casa, que ajudava, ou que ficava em casa e a mulher saía pra fora. Isso, hoje em dia, é tido como normal, faz parte da nossa cultura contemporânea. Mas tempos atrás, não. E aí, pro homem, gênero masculino, torna-se mais desafiador ser e estar no mundo com um homem, aquele que tem que, que deveria, né? Prover o sustento da família, ser aquele que dá a regra pros filhos, que ajuda, que é a cabeça da família, mas juntamente com a esposa, que é a sua coluna. Mas por que que é mais desafiador? Porque ele não traz isso na sua essência, por ser novo? Eu creio que cada ser humano traz na sua essência o que é cuidar do outro. Você vê os animais. Quando há um bebê, quer seja o macho ou a fêmea, há uma tendência de cuidar do filhote. Então, no ser humano, acontece isso, né? O ser humano, ele tem essa predisposição de cuidar do outro. Quer seja ele homem, quer seja ele mulher. Então, é nesse aspecto que eu estou te falando. Então, ele tem sim essa predisposição de cuidar, de trocar fralda, de acalentar, de ver se tá com febre, de dar mamadeira. É só deixar fazer, né? É só dar um espaço, né? Sim, porque ele tem mesmo essa potencialidade. Ele tem esse dom, porque ele é do ser humano. E nós somos muito adaptáveis às circunstâncias. Então, hoje mesmo você vê casais homossexuais que dois homens tornam-se, adotam uma criança e cuidam. Então, o cuidar de uma criança, por exemplo, não é única e exclusivamente da mulher. A mulher é clara, ela que vai amamentar, ela que vai gerar. Mas o cuidar, o acalentar, o dar carinho, o dar amor, ensinar, educar, isso é dos dois, é do ser humano. E por que desafiador? Desafiador, que eu falei lá atrás, é no sentido assim, por exemplo, hoje o mercado de trabalho torna-se mais competitivo, porque a mulher, ela tá mais presente no mercado de trabalho. Ela também tá estudando, ela tá... Ela tá capacitada, né? Então, hoje em dia você não vê aquela pessoa que tem uma visão, você vai nos jornais, muitos jornalistas, mulheres, e que estão de igual pra igual. Ou, às vezes, melhor, mas a questão não é ser melhor ou pior. A questão é que nós, seres humanos, como um todo, temos capacidades, temos potencialidades e podemos lidar com tudo que nos aparece e fazer da melhor maneira possível, consciente de nossas limitações também, que todo mundo tem, quer seja homem ou mulher. É verdade. Agora a gente tá nesse mês, né, no finalzinho do mês de novembro, o mês todo dedicado aos homens, né, novembro azul, um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Muitos homens, né, os homens mais contemporâneos e modernos, eles se cuidam, eles se previnem, eles cuidam do seu lado estético, mas alguns ainda permanecem com aquela cabecinha dura e a dificuldade de seguir, né? Essa juventude que tá chegando com a prevenção e com essa motivação de uma saúde melhor, isso faz bem, né? Isso é excelente, né, porque a gente vai ver que muitos homens vão ter uma vida longa, né, então, é uma longevidade com saúde. Então, o mês de outubro, né, lembrava a mulher sobre o câncer de mama. Agora vem o mês de novembro com essa campanha, fazendo com que o homem, lembre-se, busque fazer o seu exame para prevenir contra o câncer de próstata. Então, quer dizer, antigamente, todo preconceito que existia com relação a esse exame, e muitas vezes, às vezes, a esposa tinha que ralar, vai lá, ou a mãe, faz o exame, insiste, não. O homem, ele contemporâneo, ele precisa se dar conta que ele precisa também do autocuidado, que ele precisa se cuidar, e a gente já vê isso acontecendo. A forma também de tratamento, de cuidado, né, e na educação das crianças hoje com esse homem contemporâneo também, ela tem se modificado, né? É toda uma mudança a partir do homem que vai modificando também a família, né? Sim, se antigamente o homem usava muito do seu autoritarismo, agora ele está sendo convidado com todo o crescimento, até conhecimento que as próprias crianças têm, de usar da sua autoridade, que é, não é um autoritarismo, é uma autoridade que educa, que ama, que põe limite, mas com amor. Então, não é batendo, não é se eximindo, não é estando em contato com o filho, é gastando, não, né? É dando do seu tempo para conversar em família, com a esposa, com os filhos, para uma melhor educação dos seus filhos. Então, assim, e isso ficava muito a cargo e função da mãe, né, da esposa, da mulher. Então, hoje a gente vê que, eu chamo, penso que esse homem moderno pode ser colocado como um ser, um homem multifacetado. É deixar claro, né, que essas mudanças não tiram a característica do homem, nunca, né? Não, nunca. A questão da função materna e paterna, hoje com as famílias plurais que nós vemos na sociedade contemporânea, a função, o papel do cuidar do outro não é única e exclusivamente do homem ou da mulher, do gênero homem, do gênero mulher, mas do ser humano. E a gênese está muito mais vinda da alma, a gênese do cuidado, do amar o outro. Da alma do homem, da alma da mulher, independente de sua opção sexual, no sentido de cuidar do outro. Então, independente da sua opção, independente se você está sendo super homem ou super mulher na sua casa, o que importa é a gente cuidar, né, e tirar o amor que tem dentro da gente, dentro do nosso coração, né? É verdade. Acima de tudo. É verdade. E homens, como a gente falou aqui, vamos prevenir, porque saúde é o que importa e saúde é o que leva a gente pra frente sempre. É verdade. Obrigada. Prevenção é tudo. Obrigada mais uma vez por participar do nosso programa. Foi ótimo, Andréia. Foi um prazer. Muito bom. É sempre muito bom bater um papo com a psicóloga Andréia Bragata. A gente tira as nossas dúvidas e também ajuda pra quem tá em casa, né? Agora a gente vai pra aquele brevíssimo intervalo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais Viver Melhor. Agora a gente vai pra aquele bate-papo e malhação com ela. Ah, não vou falar não. Dá só uma olhada na entrada dessa matéria que você vai entender de quem eu estou falando. Amores de My Life, com certeza vocês conhecem esse bordão, né? Então, ela tá aqui do meu lado porque eu a convidei. Aliás, ela me convidou. Ou a gente se convidou para uma atividade física. Hoje foi dia de balé. Eu tô mal roubada, isso sim. Que coisa feia. É assim que se começa uma entrevista. Vem, Maria! Ai, que bom. A gente falou ok, né, amiga? Na mão roubada, né? Mandei você hoje fazer balé. Ela veio, na realidade eu falei, vamos experimentar fazer balé. E aí, gostou? Adorei, gente. É super bacana. Você morre. Quando eu iniciei balé, a gente tava até conversando, né? Porque eu sempre fiz musculação, sempre fiz atividade física. E faço também Muay Thai. Então, eu escolhi o balé porque eu queria ficar um pouco mais menina. Mentira. É verdade também. É verdade também. Mas, assim, o balé, ele trabalha e você pode comprovar alguns músculos que normalmente a gente não trabalha na musculação. Olha a cara dela. Eu comprovei mesmo. Porque eu estou sentindo esses músculos até agora. Eu acho que eu sentirei até amanhã. Então, para aí, você faz balé fit, faz musculação e Muay Thai. Muay Thai, isso, isso. Por que você faz tanta atividade física? Porque eu sou ligada no 220. A atividade física, ela compensa essa minha agitação. Então, assim, geralmente eu faço duas horas de atividades físicas diárias. A gente vai entender agora um pouco sobre esse balé power, que é power mesmo, né, professora Liliane? Porque, olha, dá para cansar. É cansativo. É cansativo, mas é muito prazeroso. O que é o legal, né, porque hoje em dia, principalmente as mulheres, não tem muito mais aquele gosto de ficar em máquina, aquela coisa exaustiva de três séries de dez e peso. E aqui a gente trabalha com o peso do próprio corpo, tudo com a dança envolvida. Então, mesmo que a gente faça um abdominal, tem uma perna envolvida, tem a ponta de pé esticada, tem uma sequência de braço. O tic-tac, o trabalho a todo tempo, né? Você tem que estar todo tempo pensando no que você está fazendo, não cumprindo a série de oito, doze. Então, você trabalha a mente também, o que acaba tornando mais interessante, assim, para quem não gosta do trabalho fixo de máquina e tal. É uma alternativa muito legal para quem quer malhar e sentir prazer ao mesmo tempo. E o legal também é, para quem sempre teve o sonho de fazer balé quando criança, nunca fez, agora, você é mais velha, né? Para não ficar com vergonha, pode fazer o balé power, né? É, muito legal porque o balé power, ele não é, não tem a sequência de dança artística do balé, né? Ele é atividade física mesmo, exercício físico. Então, mesmo que a pessoa se sinta desengonçada, alguma coisa, ela não vai ter esse problema aqui. E fica aquele sonho, ah, não fui balarina, mas agora eu posso entrar no meio do balé, né? Eu posso viver essa arte, posso viver esse mundo mágico que é a dança. Então, o balé power é uma atividade que está muito crescendo pra caramba, porque as pessoas estão se dando fiel. O que acontece com a atividade física é isso, a pessoa vem, só que ela não mantém o que ela cansa, acha chato. E o balé está conseguindo manter as pessoas nas aulas, isso é muito interessante. É um tipo de atividade que qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, principalmente pelo fato de não ter peso extra. A gente não trabalha com nenhum peso. O máximo que a gente trabalha é com bastão, que é o trabalho que é de própria septiação, né? Que a gente trabalha com o próprio equilíbrio. Então, às vezes o bastão dá um equilíbrio um pouquinho mais, quem não tem barra. Então, qualquer pessoa, mesmo que tenha algum tipo de lesão, não tem problema, porque a gente adapta. A gente faz um exercício com uma amplitude diferente, um ângulo de coluna diferente. Então, qualquer, não tem desculpa. Qualquer pessoa pode fazer. A atividade física, ela é boa quando ela é prazerosa. E aí, de quebra, ela te também promove a sua saúde, né? Então, sábado é o meu dia de Muay Thai, eu só faço aeróbio. É bom demais, bom demais. E o balé, ele veio pra, assim, me assessorar, né? Entre aspas, nesse sentido, de alongar. Porque, assim, a musculação, ela é ótima. Só que com o tempo, você vai... Alguns movimentos seus, você vai perdendo a flexibilidade, porque ele irigece muito a sua musculatura, né? Então, o balé, ele vem pra dar uma alongada. Então, eu senti a diferença na minha postura. Vamos, então, ter um corpo saudável. A mente saudável, porque quando a gente tem a mente saudável, a gente consegue se olhar no espelho. E a gente consegue achar nossos defeitos. Não tem como, todo mundo tem. Mas a gente consegue olhar de uma outra forma, né, Maria? Isso aí, gente. Acho que o grande lance é a gente ser feliz com o que a gente tem, otimizar. E não é se aceitar. Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar. Mas, dentro da nossa realidade. Não ficar pirando em corpo, que eu tenho visto esse movimento, né, principalmente nas redes sociais, de uma dieta absurda. E, gente, que posta um monte de coisa que é mentira. E as pessoas acreditam. Photoshop e tal. Essas rainhas fitness. Que, na realidade, quando você vai abrir a foto, são fotos tratadas. Não é a realidade. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito clínico e com um bom senso pra gente ser feliz e aprender a lidar com aquilo que é a nossa realidade, né? Adorei conversar com você. Adorei te conhecer melhor. Que bom que você participou do Viver Melhor. Adorei te conhecer melhor, participou do Viver Melhor. Tudo de melhor pra gente também. Obrigada, tá? Nada. Agora eu vou dar um amor de my life. Pode faltar, né, gente? Até a próxima. Olha, obrigada. Adorei vocês acompanharem a atividade física. Porque é isso aí. A gente tem que correr atrás do que a gente acredita. E praticar saúde, tá, gente? Beijo. Tchau. Pensa numa pessoa divertida. E fora a aula também, que olha, eu vou te falar, gente. Pega pesado, você acha que é um balé, coisa leve, né não? Mas é bom, eu gostei. Vamos pra aquele intervalo? Daqui a pouco eu volto, hein? Voltamos e agora a gente vai com a nossa dica. A dica da nossa nutricionista Clara Maria. Qual que é, Clara? Olá, pessoal. Olá, Bruna. Tudo bom? Eu tô aqui hoje no programa Viver Melhor pra falar um pouco sobre os açúcares. Aqueles cinco mais consumidos no nosso mercado hoje. Vamos começar pelo pior, que é esse, o açúcar refinado. Aqueles utilizados mais em confeitaria. Esse bem mais branquinho e fininho. Ele sofre um processo químico muito grande, por isso perde todos os seus nutrientes. O segundo pior também é o açúcar cristal, o mais consumido por todos nós. Esse mais branquinho, porém mais cristalizado. Ele também sofre muito processo químico pra chegar nessa cor. Então também se perde seus 90% de todos os nutrientes contidos. Já um açúcar um pouco mais escuro, esse aqui chamado demerara, que é muito utilizado hoje em dia. Ele é mais marronzinho, mais douradinho, porque sofre um pouco menos de processo químico. Tendo assim, mantendo algumas vitaminas e minerais como o potássio, o sódio, também tem um pouquinho mais de ferro. Esse você já pode utilizar, já um pouco melhor. Temos também o açúcar mascavo, que é esse daqui. Ele é mais escurinho, porque ele é logo depois do xarope e do caldo de cana. Por isso que ele não sofre processo químico e fica nessa cor mais escura. Ele já tem todos os seus nutrientes preservados. É muito rico em ferro. O único problema dele é que tem um gosto característico, tipo a rapadura. Então, onde você for utilizar, vai ter um gostinho mais forte. Por isso que ele não é muito utilizado pelas pessoas. E temos também o açúcar de coco. Ele não tem muitos estudos, então a gente não pode afirmar que ele seria a melhor opção. Mas acredita-se que ele tem uma fibra, fazendo assim, tem um baixo índice glicêmico comparado aos outros açúcares. A quantidade de caloria entre todos eles é a mesma. Uma colher de sopa, 25 gramas mais ou menos, vai ter mais ou menos 20 calorias. E eles, de forma geral, é açúcar. Todos os açúcares são açúcares. A gente já consome muito na nossa alimentação. Todo carboidrato consumido por nós e frutas vai ter açúcar. Então, não adianta você adicionar mais açúcar na sua alimentação. O ideal seria cortar qualquer tipo de açúcar, ok? E vamos ter uma vida, então, mais saudável, cortando o açúcar da nossa alimentação. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e espero para o próximo programa. Até lá! E agora a gente vai conhecer uma das técnicas médicas mais antigas do mundo, a acupuntura. E para poder explicar, conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas, a gente vai bater um papo com o doutor Carlos Eduardo, que vai explicar o que é a acupuntura. Então, vamos lá. A acupuntura, na realidade, como você mesmo já disse, é uma técnica milenar. É a terceira forma mais antiga de medicina na humanidade. E ela é baseada na mobilização de energia. Esse conceito de energia é um conceito meio complicado. As pessoas, às vezes, não entendem muito bem o que quer dizer isso. Mas, hoje em dia, com as pesquisas, a gente percebe o seguinte. Se você estimular pontos externos no corpo, esses estímulos, através de uma via que nós chamamos de aferente, uma via que chega ao sistema nervoso central, ele vai desencadear reações do sistema nervoso central. E essas reações é que são os efeitos da acupuntura. Então, é uma técnica que é muito antiga, há 5 mil anos, talvez, aproximadamente 5 mil anos. E onde, na época, não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, até para pesquisar. Então, eles trabalhavam o que eles tinham, que era observar o paciente, como ele reagia, observar como é que funcionava o universo, como funciona o planeta, as quatro estações do ano, o dia e a noite. E eles falavam, poxa, se isso funciona assim, será que nós não temos em nós alguma coisa semelhante? Será que nós não temos em nós um dia e uma noite? Será que nós não temos em nós um verão, um inverno? Alguma coisa que seja similar a isso? E eles foram dando esses nomes, né? Por isso que as pessoas, às vezes, acham estranhos os nomes que se dão. Mas a gente tem que entender que esses nomes, é uma forma de raciocínio que eles desenvolveram milhares de anos. Mas que quando a gente usa essa forma de raciocínio hoje, ela funciona. Só que hoje você tem toda a tecnologia e você pode comprovar que, na medida que você estimula, você tem reações, quais são os hormônios que são liberados, os neurotransmissores que são liberados e que geram, então, um efeito da acupuntura, de tirar a dor, de diminuir a ansiedade, de melhorar o metabolismo. Então, ela trabalha dentro de uma área neuro, endócrina e metabólica. Qualquer pessoa que queira fazer um tratamento de acupuntura, ela pode fazer, independente de ter algum tipo de uma doença degenerativa, alguma restrição? Qualquer pessoa pode fazer. Aí, veja bem, o médico vai avaliar o paciente e vai ver até onde a acupuntura vai poder ajudar. Então, assim, é da competência do médico acupunturista ouvir a queixa do paciente e tentar analisar até que ponto a acupuntura vai ser útil naquele caso. Se ela vai agir de uma forma resolutiva, ou seja, olha, você vai fazer a acupuntura e vai melhorar, vai curar. Ou complementar, você vai fazer a acupuntura, mas você tem que usar essa medicação, você tem que fazer a fisioterapia, você tem que fazer uma psicoterapia, complementar. Em alguns casos, fala assim, olha, acupuntura nesse caso não vai resolver. Por que você começou a fazer acupuntura? Para reduzir o estresse e a ansiedade. E você percebeu a diferença desde quando você começou? É, eu estou lidando melhor com as situações de estresse, assim, tendo mais calma, menos ansiosa. Eu estou achando que está sendo positivo, estou trazendo bons resultados. E como você sai daqui, Ana, que ela está falando assim, né? Eu saio leve, relaxada, assim, não consigo fazer mais nada depois que eu saio daqui, sabe? Assim, vou para casa, leio, deito no sofá. É para relaxar mesmo, para sair da correria. Primeira coisa, normalmente as pessoas fazem uma relação da acupuntura, da agulha com injeção. Tem absolutamente nada a ver com injeção, né? Porque a injeção, a agulha é muito mais grossa, ela tem que ter uma luz dentro dela para passar o medicamento. E a acupuntura não, é só estimulação mesmo com a agulha e ela é mais ou menos da espessura de um fio de cabelo grosso, né? Segundo, ela penetra na pele, é profunda um pouquinho, até se ela ser bucutânea, mas ela não vai tão profunda assim, né? Então, não é nada tão doloroso. Eu sempre passo uma abordagem geral, que nós chamamos de holística, né? Eu analiso a pessoa. A pessoa às vezes vem com uma queixa específica. Olha, eu vim com uma dor na coluna, eu vim com uma enxaqueca, eu estou com insônia, enfim. Mas eu não me atengo a essa queixa, né? Eu sempre entro no aspecto da vida da pessoa, quero saber todas as internações que ela teve, as doenças que ela teve, o que ela sente além disso, como é que está a vida dela, o casamento, os filhos, a vida financeira. Aí eu começo a entender a pessoa. E aí, é claro que eu vou dar um foco especial para a queixa dela, até para ganhar a confiança dela. Mas, assim, eu tento tratá-la como um todo. Então, as pessoas, elas acabam se sentindo muito bem, elas acabam se sentindo mais, como nós somos, mais equilibradas, né? Porque nós entendemos que as doenças, elas são decorrentes de desarmonias internas. Eu tenho que detectar que desarmonia é essa e tentar acertar isso daí. E na medida que isso estiver acertando, as pessoas vão se sentindo bem. Elas vão se sentindo com mais ânimo para a vida, menos ansiosas, passam a dormir melhor, passam a não ter dor. E isso faz com que elas venham novamente, né? Então, isso é que é bacana na acupuntura. Promover saúde, promover saúde. Está vendo, gente? Promover saúde e quem sabe você toma coragem de vir aqui e começar um tratamento, né? Para você começar a viver melhor, aí tem uma saúde muito melhor, né, doutor? E o programa chegou ao fim! Mas antes até de eu me despedir, eu quero dar as boas-vindas para o pessoal de Guarapari, Colatina, Linhares e São Mateus. Sejam bem-vindos! Agora você pode acompanhar o Viver Melhor e toda a programação da Imagem TV aqui na RCA. Mas se você não mora em um desses lugares, não tem RCA, não tem problema, né, gente? Vai lá no nosso imagem.tv.br barra ao vivo para você ver toda a programação e também todas as nossas dicas e super matérias aqui no Viver Melhor. Mas sexta-feira que vem, às 9 horas, eu te espero aqui na RCA com toda a programação, com tudo de bom que a gente tem para você. Um beijo! Ah, gente, lembrando das reprises, todos os dias, 1 hora da tarde e 9 horas da noite, hein? Fala para aquele seu amigo, ele está querendo emagrecer, tem dica para ele. Beijo, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!